Olá, eu sou Gabi Xavier, tudo bem com vocês? Eu tô com muito frio, tá muito difícil. Vou gravar assim hoje, tá? Inclusive, esse aqui é o moletom da minha loja, estampa do Levi. Se você quiser se vestir bem e se esquentar muitíssimo, tem o link aqui embaixo. Mas tem camiseta caso você viveu no calor também, tem quadrinhos, aproveite. Vamos agora pro Gabi que se responde, que é o vídeo em que eu respondo várias coisas que vocês querem saber de mim, de anime, de mangá. Nesse vídeo que eu pego perguntas lá no Instagram, rouba xgabixavier, caso você não me siga lá, tá perdendo um monte de coisa aqui que eu posso fazer. Você segue se quiser, você fica aqui se quiser, espero que você queira. Se você curtiu esse quadro, deixa o like, deixa comentário, se inscreve, porque quanto mais compartilhamento, mais engajamento, mais você me ajuda e mais eu volto com o Gabi que se responde, agora vamos porque tem muita coisa. Começamos com uma interessante aqui. Gabi, você prefere que o anime seja 100% fiel ao mangá ou prefere que a adaptação seja mais livre? Depende, porque acontece o quê? Vou até largar o celular aqui pra gente poder falar melhor. Tem mangás que, sei lá, que eu já gosto muito, como o Berserk, que quem me segue aqui já sabe que é meu mangá favorito há muito tempo. E independente do que a gente já tem de adaptação, vamos dizer que nunca tivesse saído qualquer anime sobre esse mangá que é o meu favorito, eu considero o material original que é um mangá muito bom. E eu desejaria que sim o anime viesse o mais próximo disso possível. Só que eu também já lidei com muitas adaptações de livros, mangás, quadrinhos, desde jovem, de coisas que eu gosto. E até por ter estudado cinema, eu sei que são mídias diferentes, por isso se chama adaptação. E ao adaptar, certas coisas vão ter que mudar. Acelerar, ou esticar, ou cortar, isso é completamente normal e hoje em dia eu aceito isso muito bem. Inclusive, hoje em dia, eu acho que se tiver qualquer mudança que venha para bem, ou seja, melhore a experiência daquilo na tela, eu sou super a favor que faça. Eu, inclusive, acho que deveria ter sido mudada muita coisa na segunda temporada de Neverland e, infelizmente, eles começaram a mudar e, de repente, eles só resumiram o que não estava legal no mangá e conseguiu ficar pior que o mangá e acabou daquele jeito. Então, tem vezes que mudar é para bem. Por exemplo, em relação a traço, a gente teve Shingeki no Kyojin, que no começo do mangá, para quem nunca viu, era um traço muito sofrível, tanto em proporção quanto esteticamente mesmo. Por mais que, às vezes, eu vejo a gente falando, ah, não, eu acho o estilo, parece maneiro. Não, assim, pelo que eu conheço de pessoas profissionais, aquilo não era bem feito mesmo, independente de gosto. E o anime melhorou muito. Tanto é que, na verdade, o anime com o It Studio nas primeiras temporadas, ele tomou liberdade de mudar um pouquinho o design de personagens e isso meio que retro-inspirou o futuro do mangá conforme o autor Isayama foi melhorando. A adaptação de Dororo, que teve recentemente, que é a adaptação de um mangá clássico do Osama Tezuka, eu não acho que a gente possa classificar como melhor ou pior que o original. O original tem todos os seus méritos, tem o seu tempo, tem outro tom, outra motivação e outro objetivo, mas foi uma adaptação que, pra mim, mudando várias coisas, tanto em história, quanto em traço, quanto em tom, veio muito a calhar, foi super original e valeu muito a pena e, olha só, foi bem longe do material em que se inspirou. Então, depende muitas coisas. A gente só pode analisar, ou eu só posso dizer se eu prefiro ou não, quando o negócio sai ali. Em geral, quando eu gosto muito, eu torço pra ser o mais parecido possível, com ressalvas de ritmo ou cortes ou acelerações que eu acho que, em certa medida, são super naturais pra mudança de mídia, né? Do papel pra tela, que tem um tempo de episódio, um número de episódios pra serem produzidos, né? Vamos entender, tem orçamento, tem tempo, a coisa tem que encaixar. Mas eu quero saber, você sofre muito? Quando muda, meia fala? Vocês preferem um negócio super fiel, porém com animação precária, design precário, ou você prefere que seja top de animação, mas mudando várias coisas? Isso é interessante, hein? Quero saber a opinião de vocês. Gabi, uma pergunta aleatória aqui. Não sei se você já respondeu, mas você também trabalha com programação ou sabe programar em alguma linguagem? Não, definitivamente não. Acharia incrível, mas sei que pra isso eu teria que ter várias habilidades de exatas. E outro dia eu tava lembrando aqui em casa que é até tipo a sexta série, mais ou menos. Sexta, sétima? Por aí. Eu participava de Olimpíada de Matemática na escola e eu e duas pessoas da sala, a gente sempre passava na frente do livro didático e aprendendo sozinhos porque a professora deixava e porque a gente ia preenchendo todas as lições antes de todo mundo. Quem era essa Gabriela, essa Gabi? Eu não faço a menor ideia, porque eu sou completamente de humanas. Demoro pra contar troco e não sei mexer em programação. Você tem vontade de fazer um vídeo mostrando sua coleção de mangás? Até tenho, só que desde que a gente se mudou, os mangás estão meio aqui assim soltos porque eu tive que pegar alguns da caixa, né? Tirei das caixas de mudança ou alguns chegaram depois e a maioria tá em caixa. Mas em breve agora de verdade, cada vez mais em breve assim, pelo menos mais breve que antes, vai sair cenário novo, que não é nem nesse cômodo aqui, aqui vai ser outra coisa bem mais pra frente. E esse cenário novo vai ter alguns mangás e pelo menos tour do cenário, tour do estúdio e tour dos mangás no cenário e no estúdio, isso vai ter daqui a um tempo. Então continua assistindo e acompanhando, principalmente nas redes sociais, que aí vai ter umas prévias antes. Já assistiu Jojo Bizarre Adventures? Na verdade é Jojo's Bizarre Adventure, mas tá entendido. Vejo muitos fazerem memes e quero saber se é bom. Sim, é bom. Quer dizer, eu acho que Jojo tem um humor bem peculiar e ele é bem exagerado em muitas coisas. Existem muitos memes justamente porque propositalmente ele tem alguns traços às vezes exagerados, ou trejeitos, ou falas, ou situações. Ele é muito caricato, aliás, a arte é maravilhosa, cada vez melhor. Só que ele não agrada a todos, tá? Porque pra além de lutas e poderes, que vai saindo de um padrãozão clássico pra até hoje que ultrapassou todos os limites, pra muitos pode parecer grotesco, pra muitos pode parecer sem graça, pra muitos o meme não vai produzir qualquer risada. No meu caso, sim, eu gosto. Inclusive, é um dos poucos mangás de coleção longa que a gente continua com muito esforço fazendo coleção, né? Comprando sempre, porque realmente a gente gosta muito da história e quer colecionar também o mangá. Não fala aqui no canal, porque as pouquíssimas vezes que eu falei ninguém me assistiu, embora eu saiba que existe um fandom muito engajado. Aqui eles não passam geralmente. Se você é de Jojo Fag, se você gosta, se você é curioso, comenta pra eu saber se vocês me visitam às vezes ou se todos eles olham o meu canal e falam YouTube não me mostre mais. Vai saber. Gabi, pretende fazer um canal de games? Curto muito o seu trabalho e sucesso. Já tem! Só que eu não consigo postar lá. Eu tento, eu posto. A gente para de postar é o Sala do Tempo. YouTube.com barra Sala do Tempo. A gente postou alguns vídeos no retorno do canal. Deu uma pausinha. Agora a gente volta de novo, inclusive de novo com gameplay. Tem várias gameplays, algumas completas. Comigo e com o André, que a gente joga juntos, né? O André é meu marido, tem um canal de covers que eu canto também. Quem me segue aqui já tem que estar sabendo dessas coisas. E a gente fala de outras coisas lá, pra além de games como séries, filmes, o canal existe, tá? Se vocês quiserem me ver jogando em qualquer momento, se inscreve lá. YouTube.com barra Sala do Tempo. Espero vocês fazendo força e pedindo Gabi, por favor, volta a postar vídeo. Vai que eu me animo e fico um pouquinho mais sem dormir. Onde acho esse moletom? E olha que o moletom era exatamente esse que estou usando. Esse e vários outros moletons com estampas maravilhosas pra você se esquentar nesse inverno e que pegou a todos de surpresa em loja.com.br barra Gabi Trato Xavier. Aproveita e me marca nas redes sociais se você comprar qualquer coisa da minha coleção. Gabi, qual dos dois você acha melhor? O mangá de Shingeki ou o anime? O pessoal do mangá vai me matar, mas o anime. E eu acho que o anime porque ele consegue me passar mais aquelas sensações sinestésicas, sabe? Da trilha sonora, a animação ali com as cenas que são muito potencializadas no caso de Shingeki. Eu realmente acho, por exemplo, na quarta temporada ou algumas coisas do arco político que foram aceleradas, que se perdeu em diálogo, em significados, que o mangá ganha muito. E talvez tudo que eu sei de Shingeki ou o que eu penso de Shingeki seria muito diferente se eu só assistisse ao anime sem todos esses pensamentos de releituras com o mangá. Então, não vou ser injusta, mas não dá pra tirar o mérito. O anime é sensacional desde o início, desde as produções com o It Studio e também, pra mim, na minha opinião, agora com a quarta temporada do Mapa. Tanto é que hypou absurdos e consegue trazer com essas trilhas e gritões de titãs e mesmo as cenas tensas agora só com pessoas. Muita emoção e valoriza pra caramba a história que, pra mim, já é boa. Eu gosto, tá? Com ressalvas desse fim. Muitas ressalvas e reclamações desse fim. E eu tenho pessoas que conheço que discordariam absurdamente de mim. Mas, como experiência completa, eu acho que o anime valoriza mais, tá? Mas vale a pena você ler, senão você perde muita coisa importante de significado. Apesar de que depois ele jogou grande parte disso fora no fim, então talvez nem precise. Uma pergunta genérica, mas sempre que saber. Nas séries e filmes de animes, é comum aparecer aquele arco vermelho japonês. Acho que relacionado à religião. Queria saber o que significa, pois em filmes como Kimi no Nawa e Tenki no Ko, os personagens passam por aquele arco pedindo por alguma coisa. Tem ligação com a cultura japonesa? Tem. Eu vou falar muito brevemente o que eu sei resumido para não falar tantas bobagens, mas se chama Tori e é um arco, vamos falar assim, que define a passagem para o ambiente sagrado. Por exemplo, ele é comum em subidas ou entradas de templos. Tanto é que quando você entra, existe todo um cerimonial típico das pessoas, tá? Para respeitar a religião, entrar sempre de frente a ele. É dependendo do local, às vezes você curva uma ou duas vezes, tem todo um processo para você respeitar, mas é como se fosse a passagem para o ambiente mais sagrado. Tem um quê religioso, sim, tem a ver com a religião do Japão, da qual eu não falarei muito porque não tenho tanto conhecimento. Pouco que eu sei é do que eu visitei, do que eu fui, do que eu fiz, do que eu tentei fazer certinho nos locais certos, tá? Em santuários ou templos. Mas basicamente é isso. Tem um símbolo religioso aí bem importante. Gabi, quando o anime de Jujutsu voltar, você pretende fazer um review semanal ou coisas assim? Amo o anime, amo seus comentários. Gabi, eu não sei, porque eu não costumo fazer muitos reviews semanais atualmente, tanto que me perguntaram aqui de novo porque eu não falo de Boku no Hero, basicamente é por isso, a temporada do anime agora. Mas Jujutsu, eu não falei da primeira temporada, porque eu sabia que Shingeki estava chegando, eu já ia falar disso, de Neverland, que eram coisas que eu tinha me comprometido muito anteriormente, e eu não sei se faria sentido eu falar nesse momento, talvez eu preferisse falar pontualmente ou tematicamente, depende de muitas coisas. Então agora eu vou deixar a pergunta pra vocês. Quem está me assistindo até esse momento, inclusive, muito obrigada por estar aqui até esse ponto do vídeo, vocês querem que eu comente semanalmente quando a segunda temporada voltar de Jujutsu? Comenta aqui pra eu saber, porque aí a gente vai pensando e conversando, e de repente a gente entra num acordo. E vamos terminar esse vídeo, porque tem muitas perguntas, e eu volto respondendo mais gente dessa publicação aqui em um próximo vídeo. Mas entra lá pra me seguir, que depois eu vou pedir em outra foto, tá? Então fica de olho. Pergunta um pouco polêmica, parece. Gabi, pra você, quando na série de Hunter x Hunter começa a ficar bom mesmo? Porque estou no episódio 32 e não estou achando nada demais. Agora deixa eu pesquisar o que é o episódio 32, porque, gente, se você sabe todos os episódios, qual é o momento, eu não sei. Hunter x Hunter, vamos ver. Ah, ele está na torre. Eu já acho que aqui, se você fosse gostar, você já estaria curtindo, mas o próximo arco, após esse, que não demora muito pra começar, também não sei quantos episódios, não vi aqui, talvez a galera muito engajada nos comentários saiba dizer, tá? Mas, logo mais, eu acredito que vem um dos melhores arcos do mangá. Só que tem uma coisa, que a gente tem que chegar num consenso, tá? Muitas vezes eu trago vídeos dizendo, você vai gostar, assista, pra incentivar vocês e dar um dos meus motivos do porquê esse mangá, esse anime, ou esses mangás, esses animes pra mim são bons ou valem a pena, mas, mesmo com todos os meus argumentos, todos os motivos, ou todos os argumentos de todas as pessoas do fandom otaku da vida, você pode não gostar de qualquer história, qualquer história, qualquer clássico, qualquer coisa mais amada e perfeita e diamante. Eu amo Hunter x Hunter. Tenho, inclusive, estampa, tem aqui, tá aqui, uma das minhas estampas favoritas da loja, que tem moletom, tem quadrinho, tem tudo, é de Hunter x Hunter, eu gosto muito dessa história, mas eu acho super normal que muitas pessoas que já chegaram pra mim falem que, poxa, mas eu não gostei tanto assim. Por que será? Por que você não gostou? Porque apesar de ter muitas coisas boas, é uma história de jovens com poderes, que tem muita coisa a mais? Tem, tá? Eu já trouxe aqui desconstrução de arco, já trouxe desconstrução de mais de um personagem, fui além do cara com poderzinho que é mau ou que é bom. A gente tem que entender o seguinte, eu e você, a gente só passa pra segunda camada se você se interessar pela primeira. Se você não se interessa, porque na primeira parte é o arco ali da competição entre eles, que eu acho que é mais morno mesmo, acho muito comum que muita gente não se interesse, a princípio, embora eu tenha me interessado, acho comum que não se interesse, porque é tudo muito rápido, muitos personagens, de repente, e pra muitos, isso fica confuso e não atrai de verdade, não tem tantos efeitos e consequências a priori. Mesmo depois, mesmo quando chegar no arco das aranhas, que é o próximo que essa pessoa vai acompanhar, se não continuou depois de mandar esse comentário, mesmo assim, tem gente que não vai curtir, porque não se apegou a nenhum personagem. Com 32 episódios, se você não se apegou a ninguém, acho difícil que você se apegue tanto assim dali pra frente. Ai, porque o arco das formigas quimera é o melhor de todos, mas é muito pra frente disso. A pessoa tem que assistir até esse episódio pra resolver se gosta ou não, se tiver vontade, sim, eu indico, eu gosto muito, de novo, eu tenho muitos vídeos aqui dizendo porque eu gosto e destrinchando tudo que posso, ainda vou fazer mais em breve. Mas se a pessoa não quiser, talvez ela não deva, porque tem muita coisa pra ela assistir por aí, porque faz parte da experiência. Resumindo, eu ainda acho que tem muita coisa boa bem pertinho de onde você que mandou a pergunta está. se você quiser e estiver disposto, continua mais um pouquinho. Se você entrar no próximo arco que você vai ver sem spoilers que é mais focado no drama do Kurapika e você não gostar, eu não acho que você tem que se esforçar pra continuar só porque todo fandom do mundo disse que você tem que curtir, senão você é estranho. Não tem. Nada disso, nada demais, acontece, as pessoas são diferentes, tem gostos diferentes e a gente tem que normalizar isso, pelo amor de Deus. mas eu gosto muito de Hunter x Hunter, se você não assistiu ainda, tenta assistir, porque vale muito a pena, é assim que a gente fala, a gente tenta convencer, depois se não deu certo a gente fala, tudo bem, acontece. Bem, gente, é isso, esse vídeo aqui com o capuz inédito, minha mão está toda congelada. Ficamos com mais um Gabi que se responde, espero vocês em todos os outros vídeos do canal e a gente está tendo um monte de vídeo nessa semana, talvez a gente tenha mais dois, inclusive, então fiquem de olho, se inscrevam pra acompanhar tudo, deixe seu comentário, compartilhe, ligar de aquela coisa toda que me ajuda pra caramba e eu espero vocês em todos os próximos vídeos. Tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!